O Judge Murrow considera que vazar informações para o Pig é uma forma de fazer justiça. O Antônio Pugliosi faz qualquer papel. Portanto, Moro e Pugliosi têm uma bala de prata que pode atingir Haddad e Ciro na hora certa. O Ex-Ministro de Governos Petistas Antônio Palocci acusa o então presidente Lula de... O Bonner foi visitar o Lula na cela em Curitiba. O Ex-Ministro de Governos Petistas Antônio Palocci, delator na Lava Jato, prestou um novo depoimento ao Ministério Público. Foram intermináveis 5 minutos e 15 segundos em que Antônio Pugliosi tentou incriminar o Lula. O Ex-Presidente Lula. 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 Parecia não acabar. O enquadramento da câmera na gravação não foca o rosto de Palocci. Lula tomou mais do que um banho de sangue. O Dr. Emilio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele tomou um porre de pré-sal. Junto ao presidente Lula, o pré-sal apareceu como um motivo de delírio político no ambiente governamental. Lula não tem saída. Ele só pode assistir à TV aberta. E isso gerou todo tipo de propina. O William Bonner tratou o delator como um pulha. Só mostrava o chão, sem a cara do pulha. Como disse a presidenta Dilma, pulhose, vai fazer qualquer coisa para se safar da cadeia. Ele é um pulha. No segundo turno da eleição da Dilma contra o Mineirinho, em 2014, o detrito sólido de maré baixa deu essa capa. A Dilma e o Lula sabiam de toda roubalheira na Petrobras. Segundo o delator Youssef, que sai da cadeia, quantas vezes o Moro precisar de uma delação dele? Sim, senhor. O Jornal Nacional imediatamente reproduziu a patranha do Youssef. Delegados e procuradores começaram a ouvir hoje o depoimento do doleiro Alberto Youssef. O primeiro depois de aceita a delação premiada. Era uma mentira, como se sabe. O efeito de o Jornal Nacional reproduzir essa capa mentirosa da Veja foi devastador. Dilma Rousseff não podia mais desmentir no horário eleitoral, porque não existia mais horário eleitoral. E o Conversa Fiada, na época, teve acesso a uma pesquisa que mostrou que essa combinação de detrito sólido de maré baixa com o Jornal Nacional fez com que a Dilma Rousseff perdesse na cidade de São Paulo nove pontos percentuais. Foi uma punhalada. Em 2018, os candidatos da Casa Grande foram destruídos pelo apoio que deram ao golpe dos canalhas e canalhas. O Alckmin parece estacionado em Pindamonhangaba. A blá, 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 blarina se afogou na pororoca. E agora se descobriu que o botoqueiro Álvaro Dias, ex-tucano, tem como suplente o Maluceli. O Maluceli tem um jatinho que é uma gracinha, um Citation Sovereign. Será que ele pilota o Álvaro Dias no jatinho? Agora vai ser difícil, porque o Maluceli do Álvaro Dias vai dividir a cama beliche com Beto Richa, o tucano, na cadeia. Por enquanto, a Casa Grande não tem candidato ou candidata à presidência da República. O Jair Bolsonaro, na verdade, não passa de um segurança de luxo. Então é possível que o Judge Morrow, na companhia do Antônio Pulhozzi, usem essa bala de prata para atingir e abater o Haddad, ou o Ciro, na reta final. Em 2014, a estratégia não deu certo, porque a Dilma não se deixou abater. Gostou dessa TV afiada, hein? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.